É isso aí velho, vamos pegar o X-26 velho, qual que é o KM aqui Léo? Fica o KM 135 aqui velho, lá do Camacuã, a adormentação da segunda linha aqui, aqui tem, lá embaixo tem outra montanha dessa, sobe telão velho, ó, rumo meu chapa, ó, investindo na parada, vamos pegar o X-26 aí brother, é, vamos nessa aí, aí Léozinho, aí Léozinho, vai sair no YouTube, aí Léo! E aí 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 Tchau, tchau. 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 É isso aí, vamos nessa, meu brother. Tchau. Olha aí o capita aí, meu chapa. Governo bom é isso aí, ó.